E aí, pessoal? Eu sou o Maurinho Nunes e a gente tá começando agora mais um Futebol Família. Hoje a gente vai conhecer a família desse cara que é um craque de bola, meio campo do São Paulo Futebol Clube. Vamos lá? E aí, meu parceiro, tudo bem? Veja muito bem-vindo aí. É, Bertão, na área. E aí, irmão, beleza? Tudo certo? Tudo na paz. Apresenta a esposa aí pra gente. Juliane, minha esposa. Gabriela, minha filha. Gabi, vem cá também. Guilherme tá ali no PlayStation ali. Gui tá no videogame. E aí, Gui, Gui. Fala, Gui. Beleza? Tava no videogame? Eu tô. Faz assim pra galera. Então, Futebol Família é o seguinte. A gente vai apresentar um pouco da família de vocês, contar um pouco da história de vocês, não só como jogador, mas mostrar esse lado família também. Então vamos lá. Vai lá, Gui. Vai pro videogame que eu sei que você quer jogar. E a primeira coisa eu queria saber em relação à tua vida futebolística de garoto, né? Começou a jogar futebol quando, aonde? Então, eu comecei a jogar lá, né? Lá na minha cidade, cidade muito pequena. Qual o nome da cidade? Nortelândia. Nortelândia. Manda um abraço pra galera de Nortelândia. No final do ano, vamos estar aí, tá? Tem 4 mil habitantes. Vamos fazer a pilada. Vamos ver se você participa, né? Tá dentro. Mas aí começou lá? Comecei lá, muito pequeno, né? Jogava bola na rua. Com 11 anos eu fui pra Curitiba. Passei na cidade lá, eu era muito falado, né? Cidade pequena sempre tem um... Esse cara tá arrebentando. Esse moleque aí, ele jogava muito, esse magrinho aí. Corre pra caramba. São dois irmãos. Outros irmãos, o Ego e o Evander. Evander também, que tá indo pros Estados Unidos pra jogar bola também, com a 10 Academy. É legal pra caramba, né? Craque de bola. Craque de bola. O Ebert também muito bom de bola, tava na Ucrânia. Você fez a escolinha, você tá me contando a escolinha do São Paulo, né? Escolinha do São Paulo Centro. Olha que coincidência, né? Hoje ele tá jogando no São Paulo e a primeira escolinha dele lá em Curitiba já foi uma filial do São Paulo, né? Aí depois do São Paulo Centro eu fui pro Paraná Clube, né? E aí já começou a divisão de base, foi convocado pra seleção. Foi convocado pra seleção sub-20. Então foi aonde que eu tive a minha história, assim, me formei como homem. Mas antes de ser convocado você conheceu alguém? É, então rolai esse meio aí, um pouquinho depois, assim, né? Tava com quantos anos? Tinha 18, 18 anos. Aí eu conheci a Juliane. A gente se conheceu, na verdade ele foi me adicionar no Orkut. E eu falei, cara, tem esse cara que tá me adicionando. Mas tinha um amigo em comum. Isso, tinha um amigo em comum. E ele foi lá, pediu pra me seguir e eu falei, não, vou fazer, não vou dar muita moral pra ele, não. Ele tinha pedido pra gente marcar um encontro, enfim, e eu nunca marcando encontro. Aí acabou que ele foi me ver numa festa de uma prima minha. E aí foi que a gente tá junto até hoje. E é muito difícil, né, de ter essa certeza do que vai ser, né? É, quando eu fui pro times no México, né? Saindo do Flamengo. Fui com uma expectativa grande, mas eu era muito jovem, né? Fiz um contrato novo e eu cheguei lá e tive uma cirurgia, né? No ombro. No ombro. Fiquei sem jogar uns três meses. E nisso mudou de treinador, né? E no treinamento eu machuquei meu pé. Eu tive outra fratatura. Caramba. Então atrasou muito, assim. Acho que foi nos piores momentos, assim. Então isso atrapalhou a minha... Em algum momento você chegou a parar de pensar em jogar? Ou pensou assim, será que eu vou chegar? Cara, eu fiquei muito triste porque eu saí do Flamengo, assim, time bem, né? Capião brasileiro, jovem. Eu tinha essa expectativa ainda de jogar na Europa. E você chega no México ali, você não sabe como é que é a cultura, não sabe como é que é o futebol. E eu achava que eu ia jogar e o time também não tava bem. Isso dificultou muito pra mim, entendeu? Mas a família pelo menos tava do teu lado, né? Eu precisava muito, né? De ter essa... E te ajudou muito a reerguer e dar a volta por cima, né? Muita coisa. Passando por um monte de lesão. No momento difícil, a gente também não pode passar pra ele essa preocupação nossa, enfim, né? Porque a gente tem que estar todo momento forte, mantendo a... É. E o que vocês mais gostam de fazer em família? É viajar, né? A gente gosta muito de viajar, né? No final do ano, assim, a gente pode viajar, assim. Tenta programar umas férias de família, vai todo mundo. Isso. Vai. Mas assim, sempre nas horas vagas, quando ele tem uma folga, a gente acaba indo pro cinema, levando eles pro parque. Eu gosto muito de Hot Zone e aí a gente acaba meio que interagindo com eles nessa folga dele. Quando tá passando futebol na televisão, quem decide o que vai assistir? Eu sei que ele gosta de assistir futebol e aí você não quer assistir futebol. Como é que faz? Ele é o tempo todo futebol. Ele chega do jogo, ele vai querer ver o replay do jogo, vai querer ver comentário, enfim. E aí eu jogo o tempo todo aqui em casa. E tem ele e tem o Guilherme, né? Então eu acabo. São dois contra dois praticamente. Mas se a gente tá no quarto, ele coloca aí, eu vou ficar no telefone ali. Ah, o Guilherme agora tá... Gui! Cheguei! Cheguei! Papai, deixa ou não deixa você ganhar na FIFA? Não, não deixa. Quem é melhor no jogo game, Gui? Eu. O Borregui! Em relação ao México e Coreia, excluindo futebol, qual é o melhor dessas duas? Qual foi a experiência mais interessante de vocês? A Coreia foi, né, pela dificuldade um pouco assim, da língua, a comida. E ninguém fala inglês lá, né? Pouco, né? Pouco. Em compensação foi a época que a gente ficou mais junto assim, mais próximo, né? Porque a Elkla também que ela teve que aprender a cozinhar, né? Ah! Teve que ligar pra mãe e pra avó. Eu acho que foi o lugar que a gente mais se uniu, porque ele foi muito novo pro Flamengo, então ele ainda era muito jovem, não tinha essa experiência, e aí na Coreia foi onde a gente se uniu mais como família mesmo, a gente ficou super unido, ele não tinha brasileiro no time, então, ou era só nós, para nós mesmo, né? O clube eu sofri bastante, porque... Então era trem no caso, é caso não? É. É. É, tipo assim, ia no restaurante, aí não sabia, né? Aí tinha que ligar pro intérprete. Caramba! Às vezes eu tinha que bater uma foto, apontando assim o que eu queria, aí eu passava o telefone pro garçom. Então você fazia isso, pegava o cardápio, achava que era esse, apontava, mandava pro cara. O intérprete, aí o intérprete, aí vinha o garçom, eu ligava pro intérprete, passava o telefone direto, não falava nada, só falava assim, ó. Isso é bom. Aí ele ia lá e fazia o pedido, então os perrengues que eu passei foi muito pouco, mais a língua, mais no clube assim, né? No clube foi muito difícil falar com o treinador, é... muito complicado. Como é que foi sair de Curitiba novinha e ir pro mundo, conhecer o mundo praticamente, Você esperava isso? Foi tudo muito novo, né? Ele foi meu primeiro namorado, foi onde eu apresentei pra minha família, então foi muito, tudo muito novo pra mim. E aí eu já me vi no começo do namoro, logo a gente já foi morar junto, então eu já vi tendo uma família minha. Depois em seguida, logo a gente teve o Guilherme. Então é o seguinte, a gente já se arrumou aqui, já se organizou, porque no Futebol Família, sempre no final do programa, a gente faz um joguinho de reconhecimento do casal. Primeira pergunta, quem fica mais tempo no Whatsapp? Pode virar pra câmera. Ah, ele boteu eu, parabéns! Se o Everton não fosse jogador de futebol, o que que ele seria? Pode virar. De onde você tirou isso, cara? Cantor e preparador físico. Preparador físico. Eu acho que eu ia ficar no meio do Spock. Porque quando ele tá no banheiro, ele fica cantando muito. Ia passar fome, amigo. Ponto pra mim, um a um, o placar do jogo, ó, você me ajuda, tá? O placar. Qual é o cantor preferido do Everton? Vou colocar aquele que... Sem colar, sem colar. Eu não gosto. Pode virar. Ah, acertou. Ponto pro casal. Olha que a gente não combinou, hein? Qual é a música que ela gosta mais? Ou uma música que de repente marcou vocês? Pode virar. Pixote. Pixote. Ó, insegurança. Insegurança. Você marcou no começo. No começo da relação de vocês? Quando vocês vão sair pra passear? Quem demora mais pra ficar pronto? O papai ou a mamãe? Nossa senhora! Nossa, eu nem... Pode virar. Demora muito pra você arrumar? Demora um pouquinho. Mas isso significa que você é mais vaidosa do que ele ou não? Ou ele é vaidoso também? Não, ele é bem vaidoso também. Não, eu não sou tão vaidoso não. É que ela... Demora. Demora uma hora. Aonde foi o segundo beijo de vocês? Sabia que ele faz. Segundo beijo? Tem que falar um local, enfim. Tem que ser criativo aí pra responder. Se não for a mesma resposta, ponto pra mim. Então vai, vamos virar. Cinepa! Ponto pro casal. 4x1. Quem é o melhor amigo do Everton no futebol? Pode virar. Parado, Flamengo. Mais um ponto. Qual é o prato preferido do Everton? Tem ela que colocar outra coisa. Pode virar. Costela. Costela com mandioca. Costela com mandioca. Esse casal tá de parabéns. Tá muito entrosado. Quem é o melhor amigo do Everton aqui no São Paulo? Essa aí é difícil, hein? Pode virar. Ó, não vou colocar só um, tá? A panela, né? Eu sabia que ele vinha a panela. Não vou colocar só um. Reinaldo, Nenê e Diego Souza. Eu poderia colocar mais jogadores. É a panela dele do São Paulo, né? Pra finalizar, então, eu queria agradecer muito. Eu sei que a Ju que liberou tudo, que é a que manda na casa, tá? Muito obrigado. Foi legal conhecer a família de vocês, essa família linda. Vocês estão de parabéns. Obrigado, sabe que não gosto muito de dar entrevista, mas você é um cara que a gente gosta e ir pra conversar. Foi boa, né? Não teve problema, né? O Everton é um cara muito tímido, a Ju nem tanto, eles dois muito menos, mas foi legal, foi tranquilo. Valeu, galera. Até o próximo Futebol Família. Tamo junto. Até o próximo Futebol Família.